e voltamos de volta que tem que fazer no domingo não sei não liberou né o tártaros lá né eu acho eu só usar o computer aqui que que tem aqui ó aprender inglês por meio de vídeos e imagens usar o que o do alinho ó já de conversação ao lado de mais para viajantes estrangeiros não precisa chegar ao aeroporto mas se extrai várias vezes no caminho ele comete muitos erros gramaticais ao tentar comprar um hambúrguer com desconto falou para quem tá indo boa noite no fim o protagonista superou a barreira do idioma e chegou ao aeroporto me sinto mais confiante na minha linguagem oral agora ae agora sim meio besta né 333 agora sim agora tá bom agora tá bom sexo não pera era domingo passou a semana toda era a segunda não pera não mas quinta não era caralho e indo o que você acha da Yamaguchi-san ela é bonita ela ajuda muito ajuda muito isso é fato é tudo que você tem a dizer hoje tipo tudo bem habilidade personal dela é bem incrível mas não parece que ela não teve muita escolha se entrar para a equipe ou não será que ela vai ficar bem nossa ela ainda tá nessa técnica e aí já tá sabendo não olha a minha vez e aí tá aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí A gente voltou, Fuka-chan Segundo a galera falando de esquecer né Se tiver alguma coisa, não se preocupe Não tem alguém que se esqueça É para ela esquecer, separado É a Giaro né Obrigado Ah vamos lá, aula acabou por hoje Vamos ver aqui com quem Treinamento, cara Não estou mais dando conta É muita gente, entendi, vamos ver aqui Está ocupado, dá um toque se quiser sair, estou na sala de aula Vamos ver aqui se Espera aí Podemos aproximar Não acho que o laço possa ficar mais forte Porque mais que eu passe tempo Ah então acho que eu não vou agora não Vamos ver do Minha moto Você vai hoje né Uhum Tá, acho que eu vou esse aqui A gente tem um pico Ou pode ir sem mim, eu te alcanço depois Ih, o cara está agindo estranho de novo Tá Caralho Ele está estranhando Ele está estranhando Ai, ta 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 Não lembra a Slam Dunk Não vi a Minha moto hoje de novo Ih, rapaz Voltei para o dormitório depois do treino O que é que? Quando você percebe seu vídeo, você vê que você tem um problema. Como você lembre-se de fazer isso? Não me esqueço, você... Por que você podia chegar à saúde de sua sala? E aí? Não, né? Eu... Já era? Não... 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 Usa meu ombro, eu te carrego. Carrega é foda, né? Ombro, né? Um apoio. Olha esse mais realista lá. Deu bom, deu bom. Endokun é muito top, né? Não, não é, né? Apenas se juntar e se juntar, e a outra pessoa, se juntar e 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 se juntar e, honestamente, me ajudou. Deu bom. Obrigado, né? Vamos juntos. Parece que gostar bastante de mim. Tira logo aqui, porque essa música dá direitos autorais. bem que dá pra você contestar lá, eles tiram mais, né? Se juntar e se juntar e se juntar eu não vou praticar. Eu não vou praticar. Eu não tenho tempo para ir para o Tartaru, né? Eu vou voltar, né? Agora, vamos juntos. Vamos juntos. A gente ir para o Tartaru. De novo. Falar que a Fuca vai se mudar para um dos quartos no terceiro andar, mas as meninas bateram o pé quando eu me ofereço para ajudar. Espero que o homem não entre. Enfim, parece que ela vai chegar aqui amanhã. Bem cedo. Dá para ficar animado, hein? O cara deve estar muito feliz, né? Safada, hein? No sexo não dá para fazer nada? Hum, o que foi? Se você quiser falar com o Mitsuri, eles estão no terceiro andar. Eles estão preparando o quarto da Yamagishi. Tá. Beleza. Acho que eu vou lá. Não tinha ido direto, mas eu vou subindo. É porque, ó. Vamos ver aqui, ó. Cadê? Passou uma semana? Passou, né? Caraca. É que eu não sei o dia que eu compro. Aí depois... Pior que tem outra máquina aqui, né? Olha aí. O tempo todo aqui eu não comprei. Mas aqui é só PV, velho. Eu queria mesmo era... Que? Dá na mesma, né? Ela deve estar coberta de pó, já que ninguém usou ela antes. Por favor, espero que não tenha baratas. Se tiver barata, não me chama, não. Peço desculpa por passar vários dias consecutivos sem poder ir ao altar. A preparação para a mudança da Yamagishi demorou mais do que eu escrevi. De qualquer forma, esse andar é um dos... É... Dos quartos das mulheres. Homens não podem ficar aqui. Volte lá pra baixo. Que horror, velho. Eu não me sinto homem hoje. Ó. O quê? É verdade que os caras que fez o Persona acaba dando flag em muito canal no YouTube por fazer série deles? Não. Isso aí era antigamente. Tempo da... Nossa, eu tenho que ver lá... Que era só Atlus. Os caras não gostavam, não, que faziam série, tá ligado? Era cheio de mimimimes. Apesar, tipo assim, de não curtir... Tipo assim, jogar inglês. Eu até ia fazer série dos cinco, tá ligado? Mas aí era cheio de nananã, não podia, que não sei o quê. Agora que foi comprado pela SEGA, tá ligado? Tipo assim, já tinham parado, né? Essas paradas aí, mas... Acho que aí a SEGA, ela é bem mais... Ela tem uma visão... Ah, se eu não vou nem continuar, velho. Assim, ela já entende que... Agora ela incentiva, né? Deu o Persona 3 pra um monte de influência aí jogar e tal. Não tem nenhuma gravação nova. Revejo... ah, não. Agora os caras incentivam, velho. Ai, velho. Deixa eu ver como tá minha plantaçãozinha, ó. Aí sim, teve uma época que... pelo amor de Deus. Pode colher... ah, tá, ainda não tá pronto. Ele... ele avisa, né? Avisa que tá pronto. Nossa, demorei pra entender. Ah, é. Ah, é. É, então, a galera evitava muito trazer Persona, essas coisas, porque... Corria o risco mesmo de tomar... É... Strike até, na verdade. Não era nem... Tipo, flag, tá ligado? A Nintendo também teve essa época aí. Aí a Nintendo, depois que fazia parceria onde ela ficava com 70% do valor do... Você ganhava? Alguma coisa assim? Ou era 50? Ou era 30? Eu acho que era 30. Eu acho que... sei lá. Acho que tem um monte de número aí. Não deve estar certo. Mas... Aí também parou com isso aí. Tá bem, né? A galera viu que... Não adianta, velho. Tipo, por mais que eles tentam pra mim, sempre vai ter. E... Mano, e... Streamer barra youtuber vem de jogo, mano. Vendo, cara. Não tem como não, velho. Às vezes é tipo assim... A pessoa nem precisa assistir. Tá ligado? O conteúdo assim... Mas vê que... Pô, esse jogo aí... Todo mundo falando... Não sei o que... Bater num monte de view lá... Na Twitch... Tipo, essas notícias... Tudo ajuda, tá ligado? Não tem jeito. Tem muita galera que compra por impulso assim... Ah, o jogo do momento, tá ligado? Aí vê que tá... Tanta gente transmitindo... Às vezes a pessoa nem precisa nem assistir, velho. Pra ser influenciada, tá ligado? Tá, o que que eu faço então agora? Sexta-feira à noite aqui, hein? Tem nada a fazer lá, pô. Nem o táctaro tem. Eu vou... Sei lá... Estudar, pô. É, outro dia tava jogando TQ aí, né? O Mei falou... O Mei nem queria comprar o TQ aí, pô. Tava jogando TQ aí. Ele falou... Caralho, eu vou comprar agora. Comprou na hora, tá? Oxi... Também que eu vejo a galera às vezes... Ah, não sei quem lá jogou... Aquele Lethal Company lá, pô. Galera, tudo jogando... Ah, vamos jogar. Deve ser legal, né? Tá ligado? Quero comprar a TQ em 8. Compra, compra, compra. Muito bom. Cara, tô vendo que daqui a pouco a gente vai conseguir fechar uma salinha de TQ aí mesmo. Da hora, hein? De fazer uns torneiozinhos. Me sinto mais inteligente depois de resolver uns problemas difíceis e não desistir. Ah, é. Vai ser legal, vai ser legal, velho. Não, mas TQ em 8 eu recomendo muito. É muito bom mesmo. Acho que é o melhor TQ pra começar, velho. Pra tá começando com a galera. O jogo tem um monte de dica lá. Tem muito conteúdo na internet sobre TQ em 8. Acho que é a melhor hora pra começar a jogar TQ agora, velho. Ih, rapaz. Lá vem o Febem. Sim. É. Sim. Claro, qual o seu nome, primeiramente, né? É jubileu. Você não sabe nem eu. Eu sei que é Irineu, né? Mas... Enfim. Ó, senti o início de um laço. Ih, rapaz. Aí vai ver o diabo. Pior que é a morte? Diabo? Porra! É. É. Persona da morte, caralho. Credo. Eu não quero evoluir coisa com ele, não. É, cara. É. 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 Foi des liberal. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Até aí. Tchau. Olha aqui. Bom dia ainda, Yamagishi vai morar no dormitório conosco a partir de hoje E de agora em diante, ela vai nos oferecer suporte ao Tártaro à noite Oba, quer dizer que posso voltar a participar das batalhas Nossa, aí sim, hein? Pode contar comigo Mesmo que esteja um pouco lenta, no começo pode ter certeza de que vou alcançá-los logo Aí sim Então, aqui o Tekken eu acho bacana porque não tem negócio de Hadouk e Shoryuken, tá ligado? Os comandos de meia lua, nananã Tem, né? Os elétricos, os Mishima, por isso que eu nem uso eles Eu não me dou bem, velho, com isso aí Até consigo fazer, mas não sai sempre, tá ligado? Aí é foda, velho Acho mais fácil, tipo sequência, tá ligado? Pra frente, um, dois, aí diagonal, três, dois, tá ligado? Acho que os comandos do Tekken são mais intuitivos, tá ligado? Dá pra você fazer numa cadência mais Trunks, assim? Ah, ótimo, todos chegaram Não sei o que, mas não sei o que, não sei o que, mas hoje em dia, tem que ver o Diretor que está ligado Às noite, eu vou ligar no quarto da minha casa O que é que eu tenho aqui, mas tem alguma coisa que está ligada? O que é isso? Eu tenho um presente para nós. Eu acho que é um presente para o primeiro dia de Yamagishi. Por favor, pegue-me. O que é isso? É isso mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Talvez você tenha pensado em um novo jogo. Antigamente a Twitch tinha uma opção de link e vendo o stream e ganhava uma comissão. Tinha? Pior que você tá falando a palavra que não parece tão estranho. Nossa, eu tenho que sair com a moça aqui. Acho que eu vou lá, Elizabeth. Boa, o Sander também baixou o TK, aí sim. Tá, vamos ver se eu consigo chamar ela pra sair. Se não me engano, é isso por volta de 2014. Ah, Twitch eu comecei a fazer live mesmo, foi em 2017. A Maiko, a Yuko. Promoção na drogaria, acho que eu vou lá. Apesar de estar do lado dela aqui. Nossa, já está esquentando de novo. Esse calor, tá pedindo por um sorvete de... Aodiru. Que porra é essa? Ah, é um produto que eu tentei emplacar. Ah, tá. Mas não vendeu. Aparentemente as pessoas compraram pra fazer desafios. Sei lá, porra azul aí. Mas chega disso. Pode ficar à vontade pra olhar os produtos. Deve ser muito ruim, né? Olha, restauro o PV de todo mundo. Nossa, vai comprar infinito isso aqui? Cara, vou comprar só uns... Dois. Caro pra caralho. Nossa, como é caro, né? Ah, só dá pra pegar um aqui? Tá na promoção? Aí é foda. Missão de entrega pra... Ah, da Elizabeth ali. Quer dizer, acho que não tenho não. Senão ia ficar exclamação na cabeça dela, não ia? O que tá achando do jogo? Comecei a acompanhar as lives pro Persona 3 agora... Pois queria terminar o jogo primeiro. Ah, cara, o jogo é maravilhoso, velho. É a primeira vez que eu jogo o Persona 3, cara. Ele é muito bom mesmo. É, tá com exclamação, né? Então sim, tem entrega. Acho que eu saio, eu nem vi, mano. Trago um buquê de rosa. Olha ele. Tamo junto. Vou dizer que na linguagem das flores, o significado de buquê depende de quantos anos há nele. Então esse buquê significa que... Vou averiguar isso mais tarde, ó. Roupa de inverno. Trago um item estiloso. É, é, é. É, garantificação pela própria parte. Portanto, também queria tentar me vestir. Se não for pedir demais, pra eu me trazer um acessório de moda que combine comigo? Acredito que você possa encontrar algum lugar onde as pessoas se reúnam para socializar. O que é isso aqui? Traga um item... O item pedido. Ah, para fazer... Vamos mudar um pouco as coisas. Apresente-me... Apresentá-la em um pequeno questionário. Por favor, traga-me uma espada triangular. Uma dica. Ela era originalmente usada em duelos. Se precisar de ajuda pra descobrir o que é, talvez valha a pena perguntar para os seus amigos mais próximos. O que é isso? Cara, um item estiloso, mano. Nossa, tem um monte de item aqui. Tem um personagem bem estrela, né? Abriu um monte de coisa aqui nova, né? Aqui um laboratório de pesquisa chamado Enfermaria. Dentro da instituição de ensino que você frequenta. Experimentos que vão te sentir sobrenatural. Se não conduzir lá, noite e dia. Então, né? Isso aí já vai lá, né? Eu gostaria que você negociasse com a mestra da enfermaria e me trouxesse um remédio potente. Ok. Quero um boneco check-throast. Gostaria de um... Três bonecos, por favor. Um para eu amar, um para esbi e outro para promover a fofura dele. Oxi. Tá bom. Ah, é. Tá, eu... Vou tentar aqui, então. Já o bonequinho. Jogar até ganhar o prêmio. Será que jogar até ganhar o prêmio, né? Caralho, gente. Vamos ver quanto que vai sair isso aqui. Dá para eu parar, né? Não, acho que não dá, não. Caralho, velho. Quanto que vai ficar isso, mano? Tô com medo. Ah, seis centavos só, pô. O vídeo que vai pegar em três rodadas ali, velho. Item estiloso não tem. Nossa, eu li RDD, pensei... Red Dead Redemption. É estiloso. Nossa, eu comecei a viajar. É, cadê o... Ai, meu Deus, é três. É três mesmo, né? Puta que pariu. É literalmente três, mano. Rapaz, é um item estiloso que não serve para nada, né? Não era alguma coisa assim? Achei um negócio lá, deve ser aquilo lá mesmo. 1.200... Bom, tamo aqui já, velho. Vambora. 1.200 de novo. Caralho. Ah, pacada. Espero que aí comece a ser a boa, né? Hum, 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 sem dúvida, boneco. Tá, eu gosto muito de Jack Frost. Posso tocar? É, então, Marcinho. Se sincero, fiquei conflitante sobre qual tipo de solicitação fazer em relação ao Jack Frost. Também considerei pedir para que você o fizesse alcançar o nível 99. Nossa. Fico feliz com a solicitação que escolhi, já consegui um bonequinho fofo no processo. Ainda assim, eu adoraria ver o Jack Frost em sua forma mais forte um dia. Tá bom. Ah, lasca de crepúsculo. Três só. Ela dá de graça, pô. Nossa, não valeu a pena, velho. Ah, dá para ver a recompensa? Deixa eu ver aqui. Nossa, dá mesmo. Ah, esse aqui seria interessante, ó. Ah, velho. Nossa, dá para ver mesmo, velho. Cara, que droga, velho. Não valeu a pena, gente. Fiquei triste. Bom, mas completamos, né? Pelo menos. A boate, eu acho que só à noite, né? Ficou com fome. Será que é melhor comer alguma coisa? Mas vamos comer o Takuyaki no Octopia. Não sei o comercial Iotudai. Então vamos ter que pegar o Manotri. Olha o... Nozono aqui, velho. Ah, veio na hora certa. Quer ir arranjar algo para comer? Já estou ouvindo o meu pobre estômago chorando de tristeza. Não acho que o lasco vai ficar mais fome, mas... Ah, vai. Vamos lá, sabe? Yes! Uma hora vai, né? Vamos partir em nossa aventura culinária. Esse lugar é perfeito. Pular da barulhenta. Não vai comer isso aí, não, né? Como é, se eu pegar? Ô, louco, mano. O... Do que a gente come dele e perde aqui, né? Foda, né? Ah, olha isso. O quarto é mais bonitinho que o meu. Não, pera. O que? O detalhe legal é que o policial que vende itens para você é o dublador. É dublado pelo antigo dublador do Sanada. Não, mas o Sanada aqui do Persona 3? Ou o Sanada lá do... Yakuza? 5. 6. 5. É do 5. Porque... Ué, por que que ele... Ué, mas por que que ele não dublou o Sanada de novo? Provento de saúde, será? Isso é na dublagem americana. Ah, então, mas... Ele não dublou de novo com o problema de saúde, será? Porque o policial tem bem menos falas, né? Rasker, né? Rasker. Ah, ficou com o vai de velho? E aí? Eu acho que a gente tem que prestar o que é que eles não sejam. E aí? Eu acho que eu acho que ele não foi para a fronteira, porque... E aí? Eu acho que é que... Seguindo. Ah, sabe? O que é que o Yanagishi é tão honesto, né? E tem um poder incrível. E se você achar, você tem que pensar, você está ali em um grande lugar. E o Sanada é muito forte, e o líder não pode ser aceitado. E tem que ter errado. E tem que ter errado. Mas eu acho que é um homem que não é seu poder, às vezes. Mas eu não tenho tempo. Eu não tive nada que fazer com isso antes do ano de ano, como ela não está. Não tem nada de nada. É? Eu não sei? Pô, meu poder de persona seria a que nem dera ficar observando as batalhas, velho. Sacanagem. Ah, na dublagem americana eles trocaram maioria. Ah, será que fizeram meio que cagada, que nem a primeira vez? Que antigamente, o jogo antigo, que nem o Yakuza lá, a primeira dublagem em inglês foi furada, né? Foi um negócio cabuloso, sinistro. Ah, é um negócio. E aí não, pode pôr. É o quê? Teu... Teu o quê? Ores? Teu o Guia é o Giresias de que o a J2, que é o que você faz. Ah, é o que é bom. Ah, é isso. É, é isso aí. Ah, é isso aí. Ah, é isso aí. Eu sei que é isso aí. Um... Ah, é isso aí, hein? Um... 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 caralho poder especial e sacos aí véi ó mas já tudo bem é perigoso tá aqui o que né eu vou morrer no processo quem testou e tudo isso é curioso agora aqui ó Eu acho que não sei. Eu vou avisar para você. Então, Kinjo-kun, depois eu deixei. Eu realmente me lembro. Eu pensei que... Eu pensei que... Eu acho que... Você pode dizer que é uma coisa adequada. É isso mesmo? Obrigado, senhor. Como disse o senhor, eu vou tentar experimentar. Tudo bem. Tudo bem. Vamos lá para o Tartaros. Vamos ver o que eu quero fazer. Eu também quero voltar. Eu vou fazer um teste de testes de jantar. Vamos lá. Tudo bem. Ok, é a decisão. É engraçado. Eu vou tentar com o Tauru gear. É o primeiro lugar, mas... Obrigado, líder. Então, se você pegar o Tauru, vamos lá para o Tauru. aqui é a relax, jogo trunks, melhor que eu gritando puto, não tem quem eita, quando tem animezinha aqui o garoto vai ficar louco agora faz o bagulho e vai, rapaz e aí, o que vocês acharam do novo uniforme? caraca assim, sabe? né? 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 Não se esqueça, não se esqueça. Mas todos têm um pouco de forma diferente. É claro que você tem um estilo de cada pessoa, mas você tem que considerar o estilo de avião. Eu estava fazendo o seu estilo de avião, mas eu tenho certeza de que a qualidade está aumentada. Isso é muito lento e legal. Será que você pode usar o vestibular? Esse vestibular também não é só um vestibular. Por conta do manual, tem várias coisas que estão disponíveis. Se você trocar o seu vital e o enviar... Você também tem que saber o que você usa e o que você usa? Desculpe, eu não tenho certeza de que não sei o que é isso. Então, eu acho que eu vou usar o cartilho para usar o cartilho para usar o cartilho para o cartilho. Eu acho que é o objetivo de buscar o cartilho para o cartilho. Claro, eu acho que é muito importante. Então, Yamagishi, como você disse, eu vou deixar o seu back-up. Eu vou chegar na frente e vou entrar em frente. Eu também vou. Eu tenho que ver se eu não me engano. Eu vou ver o que você está esperando Eu também vou! Então, eu vou entrar com os líderes e eu vou entrar com os 4 membros Então, eu quero ir também! Eu quero ir também! Quando você está fazendo isso, você não tem alguma coisa assim? Eu não vou deixar o líder, mas eu não vou deixar o líder Junpei, eu vou deixar aqui. Eu vou deixar o folo de山岸 Temos que preservar nosso astro, pior que eu ia deixar ele mesmo, tá ligado? Caraca, como que o jogo sabe? Hahahaha Eu acho que é um pouco mais de coisa, mas eu vou procurar o floor de mais de mais de mais de mais de mais. Eu acho que é muito importante, é muito legal, Fuka. Não tem uma desigualdade que a gente não pode fazer, mas o maior do que a gente não sabe o que acontece aqui. É um lugar que eu quero. Ok, vamos lá. Eu vou começar! Ah! Ainda ganhei uma espada nova! Caraca! Ainda ganhei uma espada nova! A minha espada é muito leve e fácil! Eu acho que você pode me ensinar a todos os equipamentos. O presidente também vai fazer isso, não é? Eu não sei se você não me explica. Eu não sei se você não me explica. Eu não sei se você não me explica. É o equipamento SIS, né? SIS. Tá, beleza então, gente. Deixa eu salvar aqui já na base da parada, né? E partiu, então. Ah... 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 Quando eu tô... Tô equipado, eu fico no pique. Ó... Que bom. Vou tentar guiar você para um andar mais estável. Não posso ir com você, mas vou fazer de tudo que puder para ajudar daqui. Caraca, velho. Ah, esse é o primeiro Persona que eu tô jogando. Tô meio perdido na coisa de fusão e tal. Parece que tô fazendo o básico do game. Levando... Mas é assim mesmo, cara. Primeira vez lá que eu joguei o Persona 4, só fiz cagada, velho. Mas é assim, cara. Depois você joga de novo. Aí já vai entender mais, tá ligado? Não precisa se preocupar e ficar pesquisando o guia, essas coisas. Só joga, tá ligado? Aí depois você joga de novo. Ah... Já entendendo o básico, pelo menos. Aí talvez procurar alguma dica de fusão, essas coisas, tá ligado? Aqui eu tô jogando normal, tá ligado? Tipo... Sem... Ah, priorizar isso aqui, esse vínculo que vai dar fazer um Persona que eu não faço ideia. Lá pra frente... Guardar... Tô só jogando, tá ligado? Provavelmente vai dar ruim em alguma parte. Vai, né? Tá ligado? Tem certos vínculos que é bom dar uma priorizada, tá ligado? É só... É só jogar, tá ligado? Vou jogar. Se der muito ruim... Aí você volta a 6... E assim vai. Tá indo. É bom registrar, né? Cadê a espadinha? Acho que eu vou ter que trocar. Achei que ia colocar já automático. Cadê? Achei que eles iam equipar pra nós já. Pera... Esse arco de brinquedo, eu não sei... Nossa, era um arco foda. Não, não é? É que não dá tanta diferença pro que tem agora. Ah, esse aqui já dá um pouquinho. Esse aqui então é um espalho. Bom... Ah, ela usa uma rapieira. Tá, acho que tá todo mundo com o equipamento agora, né? Ah, a roupa de inverno que tinha pego lá, né? Tá, eu nem sei o que que a... A Mitsuru tem, mas nem vou olhar. Ah... Ah, espadona aqui, ó. Ó, vai. Ó, legal. Ô, caralho. Ó, arco. Ó, arco. Ó. 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 C taste... Castei eu, não sei? Só sei tudo. Castei ela exatamente. Opa. Opa. Eita Eita Aí, ó Rapaz Como que é o nome, véi? Tá um bagulho muito estranho Agora tem que tirar um monte de print aqui, ó Atualizar, né Eita, porra, véi A Thumb aí, ó Aí é muito bom, hein Caralho, véi, deve ter dado o encanto, né O marinho aí, qualquer marinho, não sei o que Em geral no chat aí, rapaz, que isso Foda Rápé de alma A gente nem sabe que andar a gente tá, né Doido Vamos filmar uma parada aqui Ah, tá Sei que tinha meio que resetado, tá ligado Mas ainda parece um Nossa, tem o Magaru Esse bicho safado Pera Tá, tirou o foguinho Botar o gelinho aqui, né Jack Frost deve estar com ciúmes agora, né Gente Ele tá dominando a parada de gelo, tá ligado Ah 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 Ah, bom, uniforme de combate parece que tá funcionando, mas essa... Ah, esqueci desse Terugia, olha que nem esse, Terugia, tô jogando no computador, versão de Game Pass. Descobri alguma coisa, ainda não ficou claro, mas eu tenho captado alguma coisa nas batalhas. Tô usando controle, sem pressão, basta continuar observando. E aí, gente, o Junpei perdeu a vaga permanente agora? Às vezes depende também, né? Vai ter alguma hora algum boss aí com fraqueza a fogo e vai ser útil, né? A foda é que ela já veio com o Mabufu, né? Que é tipo, o bagulho pega em área, em todos os... O Super Sona e o Junpei ainda não aprendeu o Maraga lá, o de fogo, em todos os Super Sona, que é safado. Aí é foda. Não aprendeu, né? Acho que não aprendeu, né? Até onde ele vem. Ó, já tem aqui, tá ligado? Ela mesmo pode mandar a linha brava, né? Vou aproveitar pra tirar mais um Spring. Ah, agora que eu vi ali a joelha perante mim, o bagulho que ela fala... Caralho, velho. Ai, meu Deus. Eu joguei o Persona 5, mas não cheguei a zerar, não, o Haji. Praticamente, até a parte sem ser do Royal lá, eu fiquei quase no final, mas aí... A gente tava conversando tanto de Persona, uma época lá, acho que foi na época que eu comecei até a fazer série do 4. Aí vem aquele sentimento de, porra, tem que fazer série, aí eu falei, ah... Vou esperar um dia aí ter legendinha, mas até hoje. Eu falei, ah, tem uns fãs aí, né? Que tá meio potro. Só que aí teve um problema também, que eu nem consigo jogar mais o meu Persona 5, velho. Eu tinha a versão física, PS4. Aí eu vendi o PS4, peguei o PS5. Só que ele é só digital, né? É que teve um probleminha... Cês tão ligado, né? Que tava escasso o Playstation, né? Xbox, tudo. Aí eu, porra, entrei tudo, tinha que participar de sorteio pra ser sorteado, pra poder comprar. Aí eu me inscrevi em tudo quanto é coisa de várias lojas. Aí o único que deu sorteio lá foi uma versão digital. É, eu queria... Eu já não compro mídia física, tá? Mas, porra, era melhor ter opção, né? Só que aí, por exemplo, o Persona fodeu, né? Tinha que comprar a versão de PC, velho. Que um dia pegar a legenda aí, velho. Tá em promoção, mas... Tá aí do lado. Se eu não dá pra tirar o print à vontade, né? Ah, então. Porra, Gold. O cara é foda, velho. Esse cara só lembra a desgraça. Viu? PS5 Slim. Ah, o PS5 Slim, digital vai ter... Vai entrar pra instalar o leitor. Não, pior que eu nem vi, mano. É que meu primo tá querendo comprar um PS5. Até pensei, ah... Compre esse aqui mesmo, mais barato. Aí eu compro a versão física lá, mas acho que não vou fazer isso. Até porque ele... Vai comprar o PS5 só por causa do Tekken 8. Então acho que ele vai criar a mídia física do Tekken 8 mesmo. Ele veio aí no final de semana lá e ficou doido. O Tekken 8. O caralho, tem que comprar. E aí... E aí... Não tem nada de vergonha Você pode ter um pouco mais de um grande shadow? Não, não... Eu acho que... Eu já percebiu um... Que tipo de descoberta... Entendi, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Ah, sorte que tá do lado hein Que porra é essa? É uma fortaleza O que é isso? Assim espera, né? Vamos ver Ou não, né? O que é isso? O cara tá indo sozinha O cara tá indo sozinha Agora você pode ativar O Terugia O Terugia Seu Gru no seu turno Quando o medidor chegar ao mar Não a custo de PV ou PE Como as habilidades normais Perce a RT Para ativar seu Terugia Observe que ela não pode ser usada Se você estiver sofrendo uma aflição Dano de vento severo A um inimigo Ignora resistências Pois curar alguém O impulso dela em evitar a morte se fortalece Ah Ela tem que curar alguém Ela tem que curar alguém então Rapaz, lá vem gente Que isso? Mano Mano, esse jogo é bonito demais, velho Caraca, velho Minha nossa Nossa, gostei Gostei, mano Ai ai Rapaz Também, também Salvou, salvou nós, velho Nossa, cara Foi muito louco, cara Foi muito da hora, cara Foi muito da hora Ah Bom que Vê que você está bem Isso aí, velho Fazer o que, né? A mãe gritou, ele foi correr, né? O cavaleiro É melhor É melhor Nossa Bem louco Agora eu quero ver o de todos, velho Veja, líder A primeira vez A primeira vez você foi muito bem É, foi bem, foi bem Ah, essa é uma mecânica nova? É 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 Estou doido para testar. Estou doido para testar. Eu também. Eu também. Eu também. Eu também. Sim. Eu também. Eu também. Eu também. Hum... Hum... Achei bem legal, véi. Vocês curtiram? TEM Certo Caramba, aqui é Elizabeth. Osh... Caramba, tem algo que se acertou. Caramba, o caminho que a gente se tornou, é que se acertou. Por isso, pelo amor de Deus, que a gente se tornou melhor. Então, com um caminho mais rápido, eu te desejo. Então beleza O caminho antes bloqueado Se abriu Eu devia dar uma olhada Na próxima aí da outra Isso aí Rapaz, hoje tá frenético o negócio Tá, beleza Ô caralho, passou o bagulho Ah tá, não Passou não Faz na hora de programas de compras Tá, coisa pronta no terraço Ah tá aqui Vou correr agora Será que eu vou na compra aqui Porque teve lá o buquê Que a gente comprou aqui né Acabou dando lá pra Elisabeth Mas Não vou nenhum nem outro gente Eu vou é Vazar Vazar Nossa, deu uma hora certinho de gravação Mas Pô, foi bem legal velho Mas depois a gente continua Porque agora Acho que deu né Deu bom Foi muito bom velho Agora eu quero ir logo já no Tartarular pra testar né Essa parada aí Veio de todos Top